Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN com dicas e pegadinhas para você passar direto na prova teórica do DETRAN. Questão 1. Da passagem pela esquerda, quando solicitado, é Letra A. Uma regra para impedir a ocorrência de acidentes Letra B. Opcional, sendo uma questão de cortesia Letra C. Uma infração de trânsito Letra D. Um dever do condutor A alternativa correta é a letra Letra D. Um dever do condutor Então, é um dever do condutor da passagem pela esquerda, quando solicitado Questão 2. De acordo com a legislação de trânsito Transitar em marcha a ré Marcha a ré É Letra A. Permitido para fugir de situações de congestionamento Letra B. Permitido somente nas vias de mão única Letra C. Proibido Letra D. Permitido somente para fazer pequenas manobras Então, de acordo com a legislação de trânsito Letra D. Permitido somente para fazer pequenas manobras Então, de acordo com a legislação de trânsito Transitar em marcha a ré Ela é permitida, agora somente para fazer pequenas manobras Questão 3. É dever de todo condutor de veículo Letra A. Dar passagem pela esquerda ou pela direita, quando solicitado Letra B. Transitar com o veículo sempre na faixa da direita Letra C. Nas estradas, parar o veículo no acostamento E. Aguardar a oportunidade para cruzar a pista Letra D. Letra D. Dar prioridade para os outros veículos A alternativa correta é a letra Letra C. Nas estradas, parar o veículo no acostamento E. Aguardar a oportunidade para cruzar a pista Questão 4. Em uma via de mão dupla A circulação pela contramão é Letra A. Possível quando a sinalização permitir Letra B. Possível quando for ultrapassar outro veículo E somente pelo espaço necessário a este fim Letra C. Possível quando houver pouca movimentação de veículos Aqui pessoal, veja que está falando que é em via de mão dupla Se fosse em via de mão única Então não era possível Fazer ultrapassagem Questão 5. A velocidade mínima não pode ser inferior a Letra A. 40 km por hora Letra B. 20 km por hora Letra C. Um terço da velocidade máxima regulamentada para a via Letra D. Um meio Que é a metade da velocidade máxima regulamentada para a via A alternativa correta é a letra Letra D. Um meio da velocidade máxima regulamentada para a via Letra D. Aqui no caso é a metade da velocidade máxima A metade da velocidade máxima é a mínima É a velocidade mínima, veja aqui E não pode ser inferior A mínima Um exemplo Na via de trânsito rápido A máxima é 80 A mínima é a metade 40 Se for na Via de trânsito rápido Então a pergunta fala Não pode ser inferior A velocidade mínima Não pode ser inferior a metade Se for a metade Da máxima ainda está Na velocidade mínima Agora se for inferior a metade Já está fora Cuidado aí Vamos à próxima questão Questão 6 Se beber não dirija É uma placa de sinalização que cumpre uma função Letra A Auxiliar Letra B Indicativa de direção Letra C Educativa Letra D De regulamentação E a alternativa correta é a letra Letra C Educativa Veja aqui fala Se beber não dirija É uma placa de sinalização Que cumpre a função Que cumpre a função Educativa Questão 7 Como o consumo de dívida alcoólica afeta a capacidade de dirigibilidade dos condutores? Letra A Reduz a concentração e a coordenação motora Letra B Compromete aos reflexos necessários à condução do veículo Letra C Diminui a capacidade de julgamento e a reação do condutor Letra D Todas as respostas estão certas E a alternativa correta é a letra Letra D Todas as respostas estão certas Significa que a letra A está correta Letra B também está correta E a letra C também está correta Vamos à próxima questão Questão 8 Qual é o equipamento que diminui a quantidade de gases poluentes emitidos pelos veículos? Letra A Carter Letra B Dinamômetro Letra C Catalizador Letra D Anemômetro Alternativa correta é a letra Letra C Catalizador É o catalizador Que é um equipamento que diminui a quantidade de gases poluentes emitidos pelos veículos Vamos à próxima questão Questão 9 O que deverá ser feito pelo condutor envolvido em acidente de trânsito com vítimas? Letra A Letra B Evadir se do local para evitar um flagrante? Letra B Letra B Prestar ou providenciar socorro à vítima Letra C Alongou-se de um equipamento que pudesse ser feito pelo condutor de trânsito? Letra B prestar ou providenciar socorro à vítima. Isto aqui é o dever do condutor. Veja que pergunta o que deverá ser feito pelo condutor envolvido em acidente de trânsito com vítima. É prestar ou providenciar socorro à vítima. Questão 10. O que pode provocar no condutor o reflexo da luz solar em objetos polidos como latas, vidros e para-brisas? Letra A. Penumbra. Letra B. Ofuscamento. Letra C. Visão periférica. Letra D. Visão difusa. Alternativa correta é a letra letra B. Ofuscamento. Então, objetos polidos refletidos na luz solar como latas, vidros e para-brisa vai ofuscar o condutor. Questão 11. A placa ao lado aqui temos a placa indica letra A. Acidente na pista. Letra B. D. A preferência. Letra C. Via urbana. Letra D. Obrigatório uso de triângulo. E a alternativa correta é a letra letra B. D. A preferência. Cuidado, pessoal, aqui na pegadinha da letra D. E fala obrigatório uso de triângulo. Muita gente vai ver um triângulo e vai querer marcar a letra D. Mas aqui é D. A preferência. Vamos à próxima questão. Questão 12. A placa ao lado. Aqui temos a placa. Indica letra A. Permitido seguir em frente. Letra B. Sentido proibido. Letra C. Passagem proibida. E letra D. Acesso negado. Alternativa correta é a letra letra B. Sentido proibido. Veja, pessoal, que tem uma proibição aqui. E está proibindo o sentido. Que é essa seta de seguir em frente. Mas aqui, como tem uma proibição, então é sentido proibido. Vamos à próxima questão. Questão 13. A placa ao lado. Aqui temos a placa. Indica letra A. Proibido trânsito de caminhões. Letra B. Permitido trânsito de veículos automotores. Letra C. Proibido trânsito de veículos de tração animal. Letra D. Proibido trânsito de veículos automotores. Alternativa correta é a letra letra D. Proibido trânsito de veículos automotores. Veja aqui, pessoal, que tem um veículo automotor e tem uma proibição. Vamos à próxima questão. Questão 14. A placa ao lado. Aqui temos a placa. Indica letra A. Comprimento máximo permitido. Letra B. Peso máximo permitido. Letra C. Proibido trânsito de veículos de carga. Letra D. Largura máxima permitida. Veja uma placa. A alternativa correta é a letra. Letra A. Comprimento máximo permitido. Veja aqui que tem o comprimento máximo permitido aqui. É de 10 metros. O diário pessoal também tem uma placa parecida com esta placa, mas é uma placa de advertência. Sendo a placa de advertência, não é comprimento máximo permitido. Já é diferente. A letra seria outra. Questão 15. É madrugada e fim de festa na casa de um amigo. Além de estar com sono, você ingeriu bebida alcoólica, mas tem um compromisso logo cedo. Nessa situação você, letra A, lava o rosto e toma um café forte para poder dirigir. Letra B. Bebe um Guaraná e sai em seguida. Letra C. Toma um banho frio e sai dirigindo. Letra D. Deixa o veículo e volta de carona ou de táxi. Veja a alternativa. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Deixa o veículo e volta de carona ou de táxi. Questão 16. Tempo de reação é aquele que transcorre entre Letra A. O pisar no freio e a imobilização total do veículo. Letra B. O acionar a embreagem e o freio. Letra C. Ver o perigo e pisar no freio. Letra D. Perceber o perigo e continuar dirigindo normalmente. A alternativa correta é a letra. Letra C. Ver o perigo e pisar no freio. Isso chama-se tempo de reação. Questão 17. O condutor, para uma circulação segura, deve Letra A. Deslocar o veículo para a faixa mais à direita da via, quando for entrar para a esquerda. Letra B. Obedecer somente à sinalização luminosa e sonora. Letra C. Ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda. Letra D. Parar o veículo para atender ao sinal do passageiro em qualquer local em coletivos. A alternativa correta é a letra C. Letra C. Ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda. Sempre, pessoal. É pela esquerda que se ultrapassa outro veículo para uma circulação segura. Questão 18. O usuário das vias deve Letra A. Atirar objetos na via onde não houver lixeiras públicas. Letra B. Criar obstáculo para o trânsito de veículos. Letra C. Praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Letra D. Respeitar as regras de circulação e conduta somente onde houver sinalização. Alternativa correta é a letra C. Letra C. Praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Isso aqui é o dever do condutor, do usuário das vias. Questão 19. A baixa calibragem dos pneus. Letra A. Aumenta a capacidade de frenagem. Letra B. Reduz sua vida útil. Letra C. Aumenta sua vida útil. Letra D. Favorece a estabilidade em curvas e aderência. A alternativa correta é a letra B. Reduz sua vida útil. Então, pessoal, abaixe a calibragem dos pneus. Veja bem. Reduzem sua vida útil. Questão 20. A velocidade instantânea desenvolvida pelo veículo é indicada no painel pelo. Letra A. Termômetro. Letra B. Velocímetro. Letra C. Podômetro. Letra D. Podômetro parcial. E a alternativa correta é a letra B. Velocímetro. O velocímetro, pessoal, é que marca a velocidade instantânea. É aquela que está sendo desenvolvida pelo veículo. Questão 21. Os quatro tempos de um motor a combustão interna são? Letra A. Alimentação, ignição, explosão e escape. Letra B. Admissão, compressão, explosão e escapamento. Letra C. Admissão, lubrificação, explosão e escapamento. Letra D. Ignição, escapamento, compressão e alimentação. E a alternativa correta é a letra B. Admissão, compressão, explosão e escapamento. Aqui são os quatro tempos de um motor a combustão interna. Questão 22. A estabilidade de um veículo nas retas e curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. Letra A. De direção e de suspensão. Letra B. De suspensão e de transmissão. Letra C. De transmissão e de direção. Letra D. De freios e de rodagem. A alternativa correta é a letra... Letra A. De direção e de suspensão. Letra D. Aqui, pessoal, está falando aqui da estabilidade de um veículo nas retas e curvas. E é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. É o sistema de direção e o sistema de suspensão. Questão 23. A poluição visual contribui para... Letra A. Irritar e provocar mudanças de comportamento no motorista. Letra B. Intoxicar o ambiente. Letra C. Desviar a atenção de pedestres e motoristas. Letra D. Motoristas e pedestres circularem desordenadamente. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Desviar a atenção de pedestres e motoristas. Então, a poluição visual contribui para desviar a atenção de pedestres e motoristas. Questão 24. Conduzir veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores ao fixado pelo CONTRAN é... Letra A. Agressão ao meio ambiente. Letra B. Normal ao meio ambiente. Letra C. Tolerado nos veículos automotores. Letra D. Considerado satisfatório. A alternativa correta é a letra... Letra A. Agressão ao meio ambiente. Então, pessoal. Cuidado em conduzir veículos produzindo fumaças, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. Que é o Conselho Nacional de Trânsito. Senão, é uma agressão ao meio ambiente e será multado. Questão 25. Evitar agressão ao ambiente provocado por motores e escapamentos desregulados. Regulados é... Letra A. Obrigado só para alguns tipos de veículos. Letra B. Tolerado a todo condutor de veículo. Letra C. Dever de todo condutor de veículo. Letra D. Facultado a todo condutor de veículo. A alternativa correta é a letra... Letra C. Dever de todo condutor de veículo. Então, muito cuidado. Sempre evitar a agressão ao meio ambiente que é provocado por motores e escapamento desregulado. Sempre regular os motores e os escapamentos. Questão 26. A finalidade do sistema de arrefecimento do motor é... Letra A. Acoplar o motor ao sistema de transmissão. Letra B. Controlar a temperatura do motor através da circulação de ar e ou água. Letra C. Transmitir a força do motor às rodas. Letra D. Evitar o desgaste das peças que se atritam. Então, a alternativa correta é a letra... Letra B. Controlar a temperatura do motor através da circulação de ar ou de água. Isso aqui, pessoal, é a finalidade do sistema de arrefecimento do motor. Pode aparecer também resfriamento. Em lugar de arrefecimento, pode aparecer de resfriamento do motor. Questão 27. É importante que todo cidadão tenha algum treinamento de primeiros socorros. Por que... Letra A. Substitui o profissional de socorro nos acidentes de trânsito. Letra B. Melhora a chance de sobrevivência de uma vítima ou evita graves sequências. Letra C. Possibilita e resolve... Possibilita resolver situações de emergência que envolvam traumas e ferimentos. E letra D. Poderá resolver toda e qualquer situação em movimentos de emergência. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Melhora a chance de sobrevivência de uma vítima ou evita graves... Sequelas. Aqui, pessoal, não é sequências, é sequelas. Está errado essa palavra aqui, sequências. O correto é graves sequelas. Vamos à próxima questão. Questão 28. Analise as condutas prestadas a uma vítima de acidente... De acidente... Que está inconsciente e com sangramento. Letra A. Correto. Quando se deseja prevenir lesão na coluna cervical. Letra B. Correto. Para desinstruir as vias aéreas. Letra C. Errado. Somente socorristas especializados podem movimentar a vítima... E esta posição pode provocar lesão na coluna cervical. Letra D. Correto. Pois primeiro a vida. A alternativa correta é a letra... Letra C. Errado. Somente socorristas especializados podem movimentar a vítima... E esta posição pode provocar lesão na coluna vertebral. Veja pessoal... Aqui está falando... Condutas prestadas a uma vítima de acidente... Que está inconsciente e com sangramento. Questão RIC 9. A omissão de socorro nos acidentes e nas estradas. Letra A. Se estiver com pressa, siga em frente. O socorro logo chegará. Letra B. Além de ser uma irresponsabilidade, é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Letra C. Se o seu veículo estiver transitando... Transportando criança... Você não deve socorrer. Letra D. Se não foi você o causador... Não precisa ajudar, pois você não é responsável. A alternativa correta é a letra... Letra B. Além de ser uma irresponsabilidade, é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Então pessoal... O certo é não omitir. Porque a omissão de socorro nos acidentes... Nas estradas é errado, pessoal. Tem que prestar o socorro. Porque além de ser uma irresponsabilidade, é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Questão 30. Ao prestar atendimento às vítimas, que se encontrem em estado de choque, é correto... Letra A. Retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelho dental, etc. Letra B. Manter a vítima em pé para não perder o controle da situação. Letra C. Se a vítima estiver tendo vômito, manter a cabeça da mesma para cima. Letra D. Fazer massagem cardíaca. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dental, etc. Pode ser mais alguma coisa ainda, pessoal. Isso para prestar atendimento às vítimas que se encontram em estado de choque. Questão de número 1. Participar de rachas. Letra A. Não é considerado crime de trânsito. Letra B. Pela contramão, é crime de trânsito. Letra C. É considerado crime de trânsito. Letra D. É crime se cruzar com o sinal vermelho. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Acertou quem marcou a letra C. Participar de rachas. É considerado crime de trânsito. Aqui temos uma dica. A pena é de 3 a 6 anos de reclusão no caso de lesão corporal. E de 5 a 10 anos no caso de morte. Vamos à próxima questão. Questão 2. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Letra A. Parar o veículo no acostamento das estradas quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B. É permitido para cumprimentar os passageiros. Letra C. É proibido a todo condutor de veículo. Letra D. É permitido para dar passagem pela esquerda quando solicitado. E a alternativa correta é a letra... Acertou quem marcou a letra C. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro, é proibido a todo condutor de veículo. Aqui temos uma dica no CTB, no artigo 191. Infração gravíssima, penalidade multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. Vamos à próxima questão. Questão 3. A placa a seguir. Esta placa aqui. Letra A. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma curva à esquerda. Letra B. Vire à esquerda. Letra C. Curva acentuada à esquerda. Letra D. Curva em S à esquerda. E a alternativa correta é a letra... Acertou quem marcou a letra A. Esta placa é uma placa de advertência. Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma curva à esquerda. Veja que ela vai formando aqui uma seta para a esquerda. E é uma curva. A dica... A placa A2A tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesta, a atenção é para a curva à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 4. A marca transversal na sinalização horizontal que indica ao condutor o local limite em que se deve parar o veículo. é denominada letra A, faixa de pedestre. Letra B. Linha de... Dê a preferência. Letra C. Linha de retenção. Letra D. Linha de remoção. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Acertou quem marcou a letra C. Linha de retenção. É a marca transversal na sinalização horizontal que indica ao condutor o local limite em que se deve parar o veículo. No caso, é denominada linha de retenção. Aqui, uma dica. Temos aqui a figura de uma linha de retenção. Esta linha aqui, pessoal. Mostrando aqui nessa setazinha. Essa linha aqui, subindo. Branca. Chamada linha de retenção. Vamos à próxima questão. Questão 5. Estacionar o veículo na área de cruzamento de vias Prejudicando a circulação de veículos e pedestres. A carreterá. Letra A. Infração leve. Penalidade, multa e retenção do veículo. Letra B. Infração grave. Penalidade, multa e remoção do veículo. Letra C. Apenas a advertência verbal ao condutor. E letra D. Apenas multa. E a alternativa correta é a letra. Acertou quem marcou a letra B. Infração grave. Penalidade, multa e remoção do veículo. Aqui, uma dica. No CTB, no artigo 181. Fala. Estacionar no cruzamento de vias É uma infração de natureza grave. Veja aqui, pessoal. Grave. Como consequência, o condutor sofre aplicação de multa. Além de cinco pontos na carteira, medida administrativa de remoção do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 6. A placa parada obrigatória. Esta placa aqui. Pare. Letra A. Ordena o condutor a parar seu veículo depois que entrar ou cruzar a via ou a pista. Letra B. Tem como função ordenar o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E neste, a atenção. E neste, a atenção é para parada obrigatória. Letra C. É uma placa de advertência. Letra D. Nem manda as respostas. E a alternativa correta é a letra. Acertou quem marcou a letra B. A placa parada obrigatória, que é esta placa, ela tem oito lados, pessoal. Autogonal. Que eu não me pare. Tem como função ordenar o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para parada obrigatória. Dica. Placa de regulamentação. A única de formato octogonal, oito lados. Questão 7. A placa. Aqui temos a placa. Letra A. Ordena o condutor a dar preferência de passagem ao veículo que circula na via em que vai entrar ou cruzar. Devendo, para tanto, reduzir a velocidade ou parar seu veículo, se necessário. Letra B. Não dê a preferência. Letra C. É uma placa de indicação. E letra D. Nenhuma das respostas. E a alternativa correta é a letra. Acertou quem marcou a letra A. A placa, essa placa aqui, forma de triângulo, ordena o condutor a dar preferência de passagem ao veículo que circula na via em que vai entrar ou cruzar. Devendo, para tanto, reduzir a velocidade ou parar seu veículo, se necessário. A dica. Esta placa aqui chama-se de a preferência. É uma placa de regulamentação única em formato triangular. Três valos. Vamos à próxima questão. Questão 8. Buzinar, em desacordo com o regulamento, constitui infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. E a alternativa correta é a letra. Acertou quem marcou a letra C. Buzinar, em desacordo com o regulamento, constitui infração leve. Uma dica. Falou em buzinas. É infração leve. Questão 9. Quando o condutor estacionar o veículo nos viadutos, pontes e túneis, será punido com? Letra A, retenção do veículo. Letra B, remoção do veículo e multa. Letra C, multa, infração grave. Letra D, apreensão do veículo e multa. E a alternativa correta é a letra. Acertou a questão quem marcou a letra C. Quando o condutor estacionar o veículo nos viadutos, pontes e túneis, será punido com? Multa, infração grave. Uma dica. Estacionar em viadutos e túneis é infração grave. Vamos à próxima questão. Questão 10. Acertou a questão quem marcou a letra B. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Aqui tem uma pegadinha na letra A, pessoal. Veículos, pessoas e animais isolados ou em grupos. Ficou faltando aqui a palavra conduzidos ou não, para complementar a questão. Questão 11. Curva placa. E tenha cuidado na letra A, que é a pegadinha que diz a letra D. Curva acentuada à direita. Aqui, pessoal. Não é curva acentuada à direita. Aqui é vire à direita. Aqui é uma placa de regulamentação. Então, tenha cuidado, pessoal. Se fosse uma placa de advertência, aquela placa amarela, quadrangular, seria a letra D, curva acentuada à direita. Mas aqui não é a placa de advertência. É uma placa de regulamentação. Sendo a placa de regulamentação, essas placas vermelhas circulares, não existe a palavra acentuada. Então, é vire, nem também tem a palavra curva, que é vire à direita. Então, pessoal, muito cuidado nisso aí. Questão 12. Qual das alternativas abaixo é uma sequência formada por placas de advertência, regulamentação e obras, respectivamente? Letra A, temos esta sequência, a letra B, letra C e a letra D. Vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é letra A. Vamos marcar a letra A. Então, a dica é com a palavra respectivamente. Veja que aqui tem a palavra respectivamente. Então, temos que seguir a ordem. Primeiro, advertência. Veja que a primeira aqui vem advertência. Depois, a segunda vem regulamentação. E por último aqui, a terceira, vem obras. Então, tem que ser uma placa de advertência, que é esta. Depois, de regulamentação. E por último, de obras. Então, a sequência é essa aqui, pessoal. Lembre-se dessa palavra respectivamente para seguir a ordem. Vamos à próxima questão. Questão 13. A placa de advertência, que temos a placa. Junções sucessivas contrárias, primeira à direita, indica que logo à frente, letra A, há uma ponte sobre um rio. Letra B, um viaduto para a junção com as duas vias secundárias. Letra C, um trecho em aclive, numa grande extensão da via. E letra D, duas vias laterais próximas que dão acesso à via principal. A primeira, pela direita, e a segunda, pela esquerda. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é letra D. Então, vamos marcar a letra D. Duas vias laterais próximas que dão acesso à via principal. A primeira, pela direita, e a segunda, pela esquerda. Veja, pessoal, que aqui temos uma via principal e temos uma secundária aqui. E a primeira aqui é pela direita. A primeira conta a partir de baixo. A primeira pela direita. Então, é a alternativa D. E a segunda, pela esquerda. O gabarito D dedica a placa A11B. Tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nessa, a atenção é para junções sucessivas contrárias. Primeira, a direita. Questão 14, a placa. Aqui temos a placa. Regulamenta. Letra A. Concebe-se à direita. Letra B. Velocidade máxima permitida. Letra C. Comprimento máximo permitido. E letra D. Alfândega. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Marque a letra C. Comprimento máximo permitido. Veja, pessoal, que aqui tem 10 metros. Aqui abaixo, 10 metros. Então, significa comprimento máximo permitido. Aqui a dica, a placa R18, que é esta placa. Informa o comprimento máximo permitido do veículo ou combinação de veículo para transitar na área, via ou pista. Vamos à próxima questão. Questão 15. A placa, que temos a placa, avisa. Letra A. Ponte estreita. Letra B. Início de pista dupla. Letra C. Mão dupla adiante. Letra D. Pista dividida. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito D. Pista dividida. Pista dividida. A placa aqui, pessoal, chama pista dividida. Veja que tem duas setas para cima. E tem essa partezinha aqui, que é o canteiro, onde vai ser divididas as pistas. O gabarito é a letra D. Pista dividida. E a dica. Quando as duas setas estão para cima, é pista dividida. Cuidado na pegadinha da letra B, que diz início de pista dupla. Veja, pessoal, que início de pista dupla é bem parecida com esta placa pista dividida. Só que a placa início de pista dupla tem uma seta para baixo e outra para cima. Já a pista dividida, as duas setas são para cima. É a diferença, pessoal. Se ligue nisso aí. Vamos à próxima questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra A. Marca a letra A. Mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Veja, pessoal, que aqui começa pela direita e aqui, pessoal. O início é pela direita, vai para a esquerda. Então, mudar de faixa de trânsito da direita para a esquerda. Cuidado na pegadinha que diz na letra C. Mudar de faixa de trânsito da direita, veja aqui, para a esquerda. Mas veja, pessoal, que aqui faltou a palavra opista. Veja aqui. Aqui não tem. Mudar de faixa de trânsito da direita, mas não diz opista. Essa palavrazinha aqui, opista, é a que diferencia dessa letra C e é a correta. Então, lembre-se, é mudar de faixa opista de trânsito da direita para a esquerda. Muito cuidado aqui na letra C, que é uma pegadinha. Questão 17. A placa de advertência, que temos a placa, indica que logo à frente, letra A, há uma lombada na pista. Letra B, a pista é inclinada para a esquerda. Letra C, há uma depressão na pista. Letra D, há um trecho da via com declive acentuado. Veja as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra D, vamos marcar a letra D, há um trecho da via com declive acentuado. Então, pessoal, declive é quando está descendo. Então, este é um declive acentuado. A dica, a placa A20A tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para declive acentuado. Vamos à próxima questão. Questão desútil. A placa de advertência, que temos a placa, indica que letra A, há um cruzamento com via férrea logo à frente. Letra B, há um cruzamento de vias logo à frente. Letra C, há um hospital logo à frente. Letra D, há uma bifocação na via logo à frente. Vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. O gabarito é a letra B. Marque a letra B, há um cruzamento de vias logo à frente. Então, pessoal, esta placa aqui é uma placa de advertência, que indica um cruzamento de vias logo à frente. A dica aqui é a placa A6, tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para cruzamento de vias. Pessoal, esta questão aqui já teve uma parecida, mas não é a mesma questão. É outra questão, mas é bom para memorizar. Vamos à próxima questão. Questão 19, a placa. Temos a placa, informa. Letra A, parada obrigatória. Letra B, beijo flento, usa a faixa da direita. Letra C, proibido estacionar. Letra de caminhões, usem a faixa da direita. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Vamos marcar a letra B. Veículos lentos, usem a faixa da direita. Então, pessoal, é a placa A26. Cuidado na pegadinha da letra D. Caminhões, usem a faixa da direita. Porque vocês vão ver que é um caminhão, parecido a um caminhão, mas não é a letra D. Caminhões, usem a faixa da direita. Aqui é uma pegadinha. Cuidado. O certo é veículos lentos, usem a faixa da direita. Questão 20. A placa, que temos a placa, indica. Letra A, siga em frente ou à direita. Letra B, sentido de circulação na rotatória. Letra C, sentido de circulação da via. Letra B, vire à esquerda. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Vamos marcar a letra B, sentido de circulação na rotatória. Veja, pessoal, aqui a dica é que aqui está formando aqui um círculo. Está circulando. É rotatória. Está rodando aqui. Então, a dica é a placa R33, sentido circular, na rotatória. Questão 21. Existem muitas condições adversas do condutor. São condições físicas e mentais, respectivamente. Letra A, medo e dor. Letra B, fadiga e preocupação. Letra C, tristeza e sono. Letra D, insegurança e dirigir alcoolizado. Letra B, fadiga e preocupação. Chama atenção para essa questão sobre a palavra respectivamente. Quando aparece esta palavra, o candidato tem que observar as alternativas e tem que seguir a ordem. Aqui, condições físicas, está em primeiro lugar. Então, vai ser primeiro a condição física e segundo a mental. Aqui tem sempre condições adversas, física e mental. Mas uma tem que estar primeiro como física e depois como mental, que é a letra B. Primeiro, a física, que é a fadiga, que é uma condição física. E a preocupação, que é a condição mental. A pessoa fica preocupada. Vamos à próxima questão. Questão 22. Questão 23. O condutor de veículos, os quais não possuem, possua um banco, traseiro, deve transportar crianças. Letra A, menor de 10 anos de idade, somente no colo de um adulto. Letra B, no banco dianteiro, com cuidados especiais. Letra C, menor de 10 anos de idade, dividindo o cinto de segurança com o adulto. Letra D, somente se o veículo tiver e-beg. Alternativa correta é a letra B. No banco dianteiro, com cuidados especiais. Questão 24. O condutor defensivo, antes de realizar uma ultrapassagem, deve... Letra A, indicar com antecedência seu propósito por meio de simples toques na buzina. Letra B, esperar o outro veículo reduzir a velocidade. Letra C, indicar com antecedência seu propósito por meio de sucessivos toques na buzina. Letra D, indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. E a alternativa correta é a letra D, indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Letra D, indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Vamos ver se observar a regra dos dois segundos. Esta regra dos dois segundos é a regra que o condutor deve contar do veículo dele que está dirigindo com o veículo que está na sua frente. Você conta dois segundos Observando para a contagem destes dois segundos Numa rodovia, por exemplo, pode você observar uma árvore Quando o veículo da frente passar pela árvore Você conta dois segundos Para ver quando o seu automóvel vai passar pela árvore também Tem que contar dois segundos para ver se está correto Vamos à próxima questão Questão 26 Quando uma vítima de acidente de trânsito Apresenta sintomas de dormência nos braços e pernas Dores nas costas e no pescoço É possível que ela tenha fraturado Letra A, o crânio Letra B, a coluna Letra C, os quadris Letra D, as costelas A alternativa correta é a letra B, a coluna Questão 27 Nos cruzamentos, uma das causas de abarroamento É Letra A, a má visibilidade Letra B, a manobra esperada do outro veículo Letra C, o conhecimento das técnicas de direção defensiva Letra D, o desconhecimento das preferências E a alternativa correta é a letra D, o desconhecimento das preferências Questão 28 Para evitar que a situação de um acidente de trânsito se agrave Você não deve Letra A, sinalizar o local do acidente Letra B, desligar a chave de ignição do veículo acidentado Letra C, retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo Letra D, acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local Letra B, a alternativa correta é a letra C Retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo Esta é a alternativa que você não deve Veja aqui, você não deve Já as outras alternativas, você deve Sinalizar o local do acidente, está correto Letra B, desligar a chave de ignição do veículo acidentado Também deve fazer isso Letra D, acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local Também deve fazer isso Vamos à próxima questão Questão 29 O condutor que está sob efeito do álcool tem Letra A, concentração inalterada Letra B, perda da autoestima Letra C, capacidade diminuída para tomada de decisão Letra D, redução da perícia A alternativa correta é a letra C Capacidade diminuída para tomada de decisão Quando o condutor está sob efeito do álcool Questão 30 Em uma via urbana coletora, sem sinalização O condutor poderá atingir a velocidade de Letra A, 20 km por hora Letra B, 30 km por hora Letra C, 40 km por hora Letra D, 60 km por hora E a alternativa correta é a letra C Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN Estudando os simulados A prática leva a perfeição e aprovação E a alternativa correta é a letra C